Ah, hoje é dia de jogo. Copa do Mundo. E o jogo é cedo, então vamos tomar café. Chamei uma galera pra vir aqui. Hoje vai ser um dia animado. Ah, vamos comer. Daqui a pouco começa o jogo. Vem solzinho bom na cara. Vambora. Vamos lá. Ah, olha essa barba que é muita água aqui em frente a gente. Acho que chegou o primeiro convidado. Ah, manda subir por favor, obrigado. Vê pessoal, no Brasil ligaram na TV? Brasil e Costa Rica, vamos embora. Brasil e Costa Rica na Copa do Mundo da Pum. Tá filmando a gente? Vai filmar. Vê. O primeiro tempo foi extremamente decepcionante. Zero a zero. Pode continuar falando, gente. Não fez juiz a isso aqui. Ronaldo, os grandes campeões. Seleção jogando como quem vai ganhar a qualquer momento. Sem vontade nenhuma. Parece que a gente está vendo o Flamengo e o Ceará. Não, não. Jogo. 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 E aí, o menino? Nunca duvidamos de um menino na imagem. O que é que é presente? Ah, pau no cu do galpão. E hoje, como teve jogo do Brasil, feijoada e caramba, acabou virando um dia do lixo mesmo. Agora ninguém mais trabalha, vou encontrar uma rapaziada pra fazer aquela mesinha redonda pra discutir jogo do Brasil. E tomar cervejinha, ninguém é de ferro. Vamos lá. Como eu tô numa dieta mais de ganho de peso, um dia do lixo não é tão ruim assim. Vambora. Tô fazendo vlog hoje. Boa, vida avança. Tô dando vergonha. Chegou mais um. Meu cigarro tá manguaçado já, a pessoa. Igual. É normal. Vem direto da década de 15. Aqui hoje eu tô, tá regentinho de vlog hoje. Eeeeeee! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.